Vamos falar de economia? Elayne Baixo já está aqui ao meu lado, vamos com destaque, vamos falar de reforma administrativa. Trazendo aqui em destaque, Elayne, o que o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, trouxe de sinalização. Que o governo vai priorizar a votação de projetos que estão no Congresso para essa possível reforma administrativa. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele quer uma reforma profunda, inclusive com a retomada da PEC que já está pronta para ir ao plenário desde o governo passado. Elayne, o que é essa PEC que vem sendo defendida no Congresso, parte do Congresso, defendida por Arthur Lira, o que ela prevê? Como você disse, ela já passou por comissões e está pronta realmente para ir a plenário, mas o problema é que ela é do governo anterior, isso já começa sendo um problema, não é uma reforma administrativa costurada por esse governo. A que tramita aí no Congresso Nacional, ela muda a organização da administração pública e altera algumas regras que hoje regem o funcionalismo. Como a gente comentou agora há pouco, Carol, o presidente Arthur Lira, ele tem conversado aí com muitas pessoas do mercado financeiro, do setor de varejos, das indústrias, né? E tem recebido deles muitas cobranças para que o governo mostre também empenho para cortar gastos e não só aumentar a receita via arrecadação para chegar no déficit e no ano que vem seria zero e no outro já superávit. Seria mais ou menos assim, a gente gasta nosso orçamento, a gente gasta pra caramba, não quer diminuir os gastos, mas vamos aumentar a receita fazendo Uber, né? Aí eu trabalho a noite inteira fazendo Uber, 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 fico cansada, morta. Tem um limite para eu conseguir fazer isso, né? Então, você tem um limite para aumentar as receitas aí, porque vai chegar uma hora que você vai ter que encarar as despesas e vai ter que cortar gasto para equilibrar seu orçamento. Então, é uma demanda da sociedade isso, né? Até que os cálculos foram refeitos pelo governo em algumas votações consideradas importantes. Quando a gente olha, por exemplo, para a votação da desoneração da folha de pagamentos, foram incluídos ali a questão também dos municípios, o que ampliou essa queda da arrecadação. Então, é uma conta que tem que fechar diante dessa promessa, dessa meta de déficit zero em 2024. Exato. E a gente sempre está tendo surpresinhas aí em relação a gastos extras, né? Que nem você falou. O ministro Fernando Haddad achava que o foco deveria ser a reforma tributária esse ano. Enfim, ele não deixa de estar certo. Ontem ele até tentou achar uma saída pela esquerda aí, pela tangente, para diminuir a polêmica, né? E disse que apoia a discussão dos super salários, que basicamente, Carol, todo mundo concorda com isso, né? Mas a reforma administrativa, ela é muito mais do que isso. Essa PEC 32, ela tem 27 trechos aí que ela muda na Constituição e outros 87 novos. A gente colocou aqui um dos principais que estão nessa reforma administrativa. Primeiro, é importante falar que a vigência dela não seria para os funcionários que já estão na ativa, mas somente para os que ingressarem, né? Que entrariam aí nessas novas regras. O ingresso por concurso público e teria que ter um período de experiência da pessoa também. Não é só ela passar no concurso público, mas passar por uma experiência para ver se ela dá para o cargo. A gente tem aqui uma outra tela aqui. Estabilidade. Não vai ser para todo mundo mais estabilidade, só para algumas áreas que vão ser definidas pelo governo por lei complementar. Desligamento. Hoje, para você desligar, tem que ter um processo administrativo, é uma coisa muito difícil. Para você desligar o funcionário, a insuficiência de desempenho dele, então vai ter todo ano uma avaliação de desempenho, se não for suficiente, ele pode ser desligado também a ser definidas essas regras. E tem uma outra telinha aqui, isso aqui é interessante. Benefícios vedados, está lá escrito nessa reforma administrativa, na PEC. Licença-prêmio, aumentos retroativos, férias superiores a 30 dias, porque tem espérias aí que chegam a 60 dias, imagina 60 dias de férias. Adicional por tempo de serviço, aposentadoria compulsória quando a pessoa comete algum erro. Aconteceu até recentemente com um juiz, não sei se você lembra, que foi acusado de assédio moral, sexual, e ele foi punido com a antecipação da aposentadoria dele, integral. Imagina que punição é essa, né? Você vai ficar em casa parado, sem fazer nada, recebendo teu salário. Essa é a sua punição. Então, acaba com isso. E promoção por tempo de serviço. Vai ser promoção por mérito, não por tempo de serviço. Então, são questões para melhorar a eficiência do serviço público mesmo. E esses pontos são interessantes, que são os famosos penduricalhos. Você tem o limite do pagamento do funcionalismo público. A questão é que, conforme você vai acrescentando os benefícios, o valor vai ficando cada vez maior. E aí, a ideia é que esses benefícios sejam vedados, caso avance essa possibilidade de uma reforma administrativa. E tem alguns funcionários públicos ainda que têm outros penduricalhos. Em geral, já são os funcionários que ganham bastante. Por exemplo, auxílio creche, tem auxílio paletó. Você sabe que eu cheguei a ver auxílio personal trainer? Você acredita? Tinham lugares que pagavam auxílio personal trainer. Depois foi derrubado, mas chegou a ser pago auxílio personal trainer. Eu fico pensando assim, por que a gente tem que pagar personal trainer, né? Vai ver que é porque está tudo sendo televisionado hoje em dia, né? Então, eles têm que aparecer na televisão em forma, né? Porque, assim, não tem sentido a gente pagar essas coisas, né? Bem, a questão é, estamos nesse momento de olho nas contas públicas, não só a gente, mercado também. E toda essa discussão movimenta bastante os índices. A Elane Basti vai trazer para a gente como é que o dólar fechou ontem, o que que movimentou de fato o mercado financeiro, e hoje, o que que é a expectativa, o que que o mercado está de olho. Perfeito. Carol, ontem o dólar, ele fechou em alta de 0,85%, uma alta até considerável, cotada a R$ 4,97. E o que aconteceu ontem foi uma aversão global ao risco. Não foi só o real que perdeu valor em relação ao dólar, mas moedas de outros países também. As notícias no cenário externo foram as que dominaram os negócios. As medidas de estímulo ao crescimento anunciadas pela China têm mostrado pouco efeito sobre os dados econômicos, que tem sido de decepcionar. Na Europa, a contração da atividade tem vindo acima do esperado. E hoje saiu dado da Alemanha, que foi horrível. Aí teve uma queda fortíssima nas encomendas da indústria em julho, muito, mas muito acima da queda que já era projetada pelo mercado. O anúncio da extensão do corte da produção de petróleo, que foi feito pela Arábia Saudita e pela Rússia, para estender esse corte até o fim do ano, ele reacendeu a preocupação com inflação, porque barril mais caro, combustível mais caro, e afeta a inflação, puxa todo mundo. Então, tudo isso fez o investidor sair de ativos de risco, buscar a segurança nos títulos públicos americanos, que a gente chama de treasures, os rendimentos desses títulos com vencimento de 2, 10, 30 anos, avançaram ontem com maior procura, e isso também puxou o aumento no preço do dólar. Agora, essa semana aqui, os negócios estão meio esvaziados, né? Porque teve feriado nos Estados Unidos, né? Tem feriado amanhã, chegando. E, enfim, a gente deve ter hoje uma sessão novamente com essas oscilações grandes, porque qualquer movimento de compra ou venda acaba tendo um peso maior, sabe, nas negociações no mercado, por causa dessa vazão. Em economia se chama a semana sem liquidez. Bem, é isso. Estamos de olho na movimentação do mercado financeiro, Elane Barthi, de olho na folga do feriado, que ficou muito clara aqui essa folga, viu, Elane? Então, bom dia para você. Bom dia, cara. Um bom jornal. Um bom jornal. Obrigado.